Música A luta é a vitória, a vitória, o primeiro round, o segundo, se Deus quiser, Deus me abençoar mais uma vez, vou finalizar o primeiro escudo. A música que toca é a rotação, o que ele quiser vai ter pra ele, se ele quiser trocação vai ter trocação, se ele quiser trocação, jiu-jitsu contra jiu-jitsu, eu não troco o meu pelo dele. A luta é muito de momento, entendeu, então se eu achar que eu devo chamar pra guarda, que eu vou pegar uma posição encaixada nele, vou pegar uma finalização boa nele, vou fazer mesmo assim, o público gostando ou não, porque é meu jogo, eu tenho que ficar por baixo, tenho que fazer meu trabalho, mas com certeza vai ser bem mais dura, bem mais inteligente essa luta agora. Música Música